Boa tarde, nós estamos aqui agora para conversar sobre duas operações de crédito, crédito Caixa Tem e a operação do crédito consignado, explicar um pouco sobre cada uma delas, até porque nós tivemos várias dúvidas e a Caixa Econômica Federal, como sempre, vai conversando com a população para explicar no detalhe cada operação. Pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Na página 2, é só um sumário, a Caixa Tem tem mais de 109 milhões de contas abertas, do Caixa Tem, 38 milhões bancarizados, 6 bilhões de operações realizadas. Pode passar, por favor? E nós vamos falar antes da operação do crédito Caixa Tem, que já começou hoje, na segunda-feira, dia 28 de março. Pode passar, por favor? Primeiro ponto, nós temos dois públicos potenciais. o empreendedor, inclusive os negativados, que são pessoas físicas que exerçam algum tipo de atividade produtiva ou prestação de serviços, e os MEIs, os microempreendedores individuais, inclusive os negativados, e com faturamento de até 81 mil reais ao ano no calendário anterior. Por favor, estes são as determinações. Pode passar, por favor? No slide 5, nós temos uma definição em maior detalhe, do lado esquerdo, das pessoas físicas. Ou seja, o valor do empréstimo é de 300 a mil reais, em um prazo de até 24 meses, e uma taxa a partir de 1,95% ao mês, feito exclusivamente pelo aplicativo, pela nossa plataforma digital, ao Caixa Tempo. Já para os MEIs, os microempreendedores individuais, a operação é de 1.500 a 3 mil reais, em um prazo de até 24 meses, e taxas a partir de 1,99% ao mês, nas agências. Estimamos que estas dois meses poderão ser também demandadas no Caixa Tempo, mas hoje, para os MEIs, apenas nas agências. Os beneficiários do Auxílio Brasil podem solicitar o crédito via o Caixa Tempo. E o crédito, todos os créditos estarão sujeitos à aprovação em até 10 dias. Pode passar, por favor? No slide 6, nós explicamos como solicitar. Na primeira tela, você já vai ter, logo na primeira tela, o primeiro ponto é sobre a atualização cadastral. E o segundo, sobre o crédito do Caixa Tempo. Então, você pode baixar, se não tiver o aplicativo do Caixa Tempo, gratuitamente, tanto baixar quanto atualizar, nas lojas Google Play e Apple Store, ou seja, iPhone e Android. Tem que realizar a atualização cadastral diretamente no Caixa Tempo. Isso é muito importante, como uma questão de segurança. E 8,8 milhões de pessoas já realizaram. E quando você chegar, depois de ter realizado a atualização cadastral, você pode clicar, e tem que clicar, para ter acesso ao pedido para esse crédito, na opção Crédito Caixa Tempo, que é a segunda linha. Nós tivemos 6,3 milhões de acessos hoje ao Caixa Tempo, até as duas da tarde, sendo que um milhão e meio de acessos foram, de pessoas únicas, para o Crédito Caixa Tempo. E um milhão de pessoas também realizaram, hoje, a atualização cadastral. Então, reforçando, nós tivemos usuários únicos, até as duas horas da tarde de hoje, um milhão e meio de acessos, e um milhão de atualizações, também, até as duas horas da tarde de hoje. Isso é uma demonstração de como nós estamos tendo esse volume de pedidos na nossa operação. Pode passar, por favor? Em relação a como contratar, aí seria a segunda tela, após clicar no Crédito Caixa Tempo, e você vai ter as informações. Você tem que indicar como você irá usar o empréstimo, simular o empréstimo, escolhendo o valor, as parcelas e a data de pagamento, ou seja, qual seria o valor pedido, em quanto tempo você iria pagar, e também responder as perguntas, que são perguntas objetivas e muito fáceis, ou seja, você tem uma boa conexão dentro desse aplicativo. Tem que digitar a sua senha do Caixa Tempo, isso é importante, e o crédito será realizado sujeito à aprovação, e sujeito que pode levar até 10 dias, da regulamentação do Ministério do Trabalho e Previdência. Pode passar, por favor? Um ponto importante é que todos os bancos podem realizar essa operação, tanto do Crédito Caixa Tempo, não há limite de banco, em relação ao crédito consignado, pode passar. Aqui é específico para os beneficiários do Auxílio Brasil, reforçando, tem mais de 40 bancos que podem, por exemplo, que já atuam com o INSS, o consignado do INSS, então não é algo exclusivo da Caixa Econômica Federal, tem um limite de 40% de desconto mensal do Auxílio Brasil, todos os bancos podem operar. aqui, um ponto importante, é que uma vez que você seja beneficiário do Auxílio Brasil, não há análise de crédito, então é uma diferença em relação desta operação com a operação do crédito Caixa Tempo, que há necessidade de ser beneficiário do Auxílio Brasil. Em sendo beneficiário do Auxílio Brasil, você tem o direito desse crédito consignado em até 40% do desconto, do quanto você recebe do Auxílio Brasil, muito parecido com o consignado do INSS. O importante é que ainda depende da regulamentação do Ministério da Cidadania. E o que significa isso? Significa dar limites máximos de prazo, de taxas de juros, e a própria habilitação das instituições, ou seja, quais são os bancos que vão efetivamente operar. Então, essa questão da regulamentação pelo Ministério da Cidadania é muito importante. Ou seja, enquanto o crédito Caixa Tempo, nós já começamos hoje, o crédito consignado para o beneficiário do Auxílio Brasil, não. Porque há necessidade dessa regulamentação do Ministério da Cidadania. Agora, diferente do crédito Caixa Tempo, onde há uma necessidade de análise de risco de crédito, aqui no crédito consignado do beneficiário do Auxílio Brasil, não há essa necessidade de análise de risco de crédito. Pode passar, por favor? Então, é muito importante essa explicação. São dois tipos de crédito. O crédito Caixa Tempo, que já começou hoje, nesse crédito, um milhão e meio de pessoas já fizeram, já tiveram contato, já realizaram o pedido. um milhão de pessoas já realizaram as atualizações, a atualização do crédito Caixa Tempo. De novo, isso é uma questão de segurança. E, nesse caso, nós temos até 10 dias para realizar a aprovação desse crédito, os valores de R$ 300 a R$ 1.000, e o prazo de até 24 meses e uma taxa de juros a partir de 1,95% ao mês. Agora, um segundo tipo de crédito, que é diferente, que é o crédito consignado em relação ao que você tem de recebimento, quem receber, o Auxílio Brasil, que pode ser até 40% do benefício e que não tem análise de risco de crédito, porque quem tem o benefício poderá automaticamente pegar, o que falta aqui é uma regulamentação, um detalhamento pelo Ministério da Cidadania. Nenhum banco, nem a Caixa, pode operar esse crédito consignado do Auxílio Brasil nesse momento. Já o crédito, microcrédito produtivo, sim, não só a Caixa Econômica Federal, com dezenas de outros bancos. Então, isso é muito importante. Nós já temos um volume muito grande de pedidos, estamos já começando a analisar. Então, esta operação já está acontecendo, a do crédito Caixa Tem, do microcrédito, que precisa de análise de crédito. E essa segunda operação, de crédito consignado para o Auxílio Brasil, ainda precisa desta implementação, da regulamentação, dessas regras de prazo, de taxa de juros, que ainda não foram feitas e serão feitas pelo Ministério da Cidadania. Eu não sei se a gente tem alguma pergunta. Obrigado. Internauta Michele Sérgio. Só pode fazer esse empréstimo os beneficiários do Auxílio Brasil ou qualquer pessoa que tenha o Caixa Tem. Então, vamos lá. Não, essa resposta... Colocar uma resposta, não. Não é isso. Pode só ler a pergunta de novo, por favor? Porque a resposta que vocês... Está errada. Não é isso que vocês falaram. Só pode fazer esse empréstimo os beneficiários do Auxílio Brasil ou qualquer pessoa que tenha o Caixa Tem. Vamos lá, Michele. São dois empréstimos. Então, o primeiro ponto de confusão é que são dois empréstimos. Um empréstimo é o microcrédito, o crédito do Caixa Tem. Outro que não tem nada a ver é o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Este crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil é exclusivo para beneficiários do Auxílio Brasil e ainda não foi regulamentado pelo Ministério da Cidadania. Então, o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil é uma coisa. E não começou. Já o microcrédito, que começou hoje, pode sim, o beneficiário do Auxílio Brasil pode sim realizar o pedido. Pode. Só que dentro dessa operação do microcrédito tem duas operações. Para a pessoa física, que é esta, de R$ 300 a R$ 1.000, e a segunda, do microempreendedor individual, o MEI, que é de R$ 1.500 até R$ 3.000. Então, são duas subcategorias dentro da categoria do microcrédito, que é o crédito caixa-tempo. Mas quem recebe o Auxílio Brasil poderá pedir, mas terá que ter uma análise de risco de crédito. Isso é diferente do crédito consignado do Auxílio Brasil. O crédito consignado do Auxílio Brasil, que é outra operação, que ainda não está regulamentada pelo Ministério da Cidadania, este não precisa de análise de risco de crédito. O que precisa neste crédito consignado é a pessoa ter o benefício do Auxílio Brasil. E, tendo o benefício, poderá fazer o crédito até 40% do benefício. do internato Antônio Lima. Eu não tenho CNPJ. Posso pegar empréstimo, Antônio? Sim. Você pode pegar como pessoa física, que é este empréstimo, o microcrédito, para pessoa física, de R$ 300 a R$ 1.000, começando com uma taxa de 1,95% ao mês, em até 24 meses, e com análise de risco de crédito, de até 10 dias. Então, dentro desse crédito, o crédito caixa tendo, esse microcrédito, são duas operações para pessoa física de R$ 300 a R$ 1.000, a partir de 1,95% ao mês, em até 24 meses. E tem uma segunda subconta, que é para os MEIs, microempreendedores individuais. Aqui, o valor é de R$ 1.500 a R$ 3.000, tem essa questão de você poder pegar também até 24 meses, e a partir, é um pouquinho maior a taxa de 1,99% ao mês. Agora é a Andréia, Andréia Reis, internal. Para atualizar no Caixa Tem, tenho que ir na agência? Não precisa, Andréia. Você pode realizar essa atualização nas lojas virtuais pelo aparelho celular. Ou seja, você tem tanto a loja do Android, da Apple, quanto... São duas. Google Store e Apple Store. Então, são as duas lojas virtuais. Você só terá problema se você esqueceu a sua senha. Se você tiver um problema de senha no Caixa Tem, ou se você tiver trocado o número, aí você vai ter que ir na agência. Então, este é um problema. Se você não tem a senha do seu Caixa Tem, esqueceu. Ou se você trocou de número, e aí você foi bloqueado, aí você vai precisar ir na agência. mas, para fazer a atualização, não há necessidade. E, de novo, hoje, até as duas da tarde, um milhão de pessoas realizaram a atualização virtual pelo Google Store ou pelo Apple Store. Obrigado. Aqui, agora, é o Paulo Batistella, da NSC Total. Perguntas. Qual o público-alvo? Qual a taxa de juros? E por onde a operação é feita? Paulo, acho que a gente já respondeu todas, né? A taxa de juros, de novo, são dois tipos de operações. A operação do microcrédito, do crédito Caixa Tem, que começou hoje, no dia 28 de 3, e já tem as regras definidas. A do crédito consignado com o Auxílio Brasil, ela não tem as regras, porque é exatamente isso que o Ministério da Cidadania está trabalhando. Então, a segunda, que é o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil, não tem as regras. Para o microcrédito, a operação do crédito, Caixa Tem, que, de novo, vários bancos podem fazer. Quais são as regras definidas? para a pessoa física de R$ 300 a R$ 1.000,00, a partir de 1,95% ao mês, e até 24 meses para pagar, com necessidade de análise de risco de crédito e resposta em até 10 dias. O segundo grupo, subgrupo, é para os MEIs, os microempreendedores individuais. Aí o valor aumenta de R$ 1.500,00 até R$ 3.000,00. A taxa é um pouquinho maior, 1,99% ao mês. Também em 24 meses, até 24 meses. E também com necessidade de análise de risco de crédito em até 10 dias. Só que neste caso, importante reforçar, dos MEIs, nós não fazemos ainda pelo aplicativo do Caixa Tem. Então, para as pessoas físicas, podemos fazer pelo aplicativo do Caixa Tem. Para os MEIs, há necessidade de ir até uma agência. Nós deveremos resolver isso em até dois meses. Ou seja, em até dois meses, deveremos ter no aplicativo do Caixa Tem também a possibilidade de, pelo aplicativo, realizar esta operação. Hoje, pelo aplicativo do Caixa Tem, nós só conseguimos fazer para as pessoas físicas. Para os MEIs, há necessidade de ir às agências. De novo, reforçando, de R$ 300 a R$ 1.000 para as pessoas físicas, taxas de juros a partir de 1,95% ao mês, até 24 meses para pagar, e necessidade de aprovação de risco de crédito em até 10 dias. Para os MEIs, e usando pelo Caixa Tem. Para os MEIs, um valor maior de R$ 1.500 a R$ 3.000, uma taxa um pouquinho maior, 1,99% ao mês, também até 24 meses para pagar, só que indo nas agências nesse começo, e também com necessidade de aprovação de risco de crédito. A gente agradece, estaremos diversas vezes na imprensa, reforçando, entendemos que essa é uma operação com muito impacto, e como tem um pouco dessa dúvida em relação ao microcrédito, que é o crédito Caixa Tem, e o crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, estaremos reforçando a diferença entre eles, em especial nesse começo. Muito obrigado. Obrigado.